Star Compute é porque informática é o futuro e você tem que ter pra trabalhar na sua casa do jeito que for. Aqui você encontra variedade, bons preços, financiado em até 4 vezes o que existe de melhor no mercado. Então deixa eu falar logo, porque se eu não comece a falar, não consigo falar mais nada. Aqui temos um 386SX de 40 MHz, 2 MB de memória, drive de 1.44, com Vichester de 170 MB, monitor Super VGA Mono, 4 parcelas de 203 reais. Tá muito bom. Tá num bom preço. Essa FX1170 é uma Epson? É da Epson, 132 colunas, ela tá saindo 555 reais. Se você quiser kit multimídia, você encontra tudo aqui. Nós temos esse Criative com muito bom preço, tá? E um outro computador, esse 486? DX266, ele vem com 4 MB de memória, drive de 1.44, vem com Vichester de 340 MB e monitor Super VGA colorido 5 Master 3. 4 parcelas de 450, tá muito imbatível esse preço. Bárbara, essa Citizen aí, 190? Essa daí tá saindo 235 reais, ela é 80 colunas e tem opção pro kit color. Bárbara, e mais uma impressora, essa é um arraso, é uma DeskJet 500C? É colorida, tá? Uma HP colorida por 525 reais. Então, já sabe, né? O preço tá bom, tem muita variedade, tem as melhores marcas. O importante é você levar o futuro até a sua casa, até o escritório, com certeza, pra não ficar pra trás. A Star Computer abre nesse domingo, na Avenida Rebouças. Na Avenida Rebouças, 1441, esquina com a rua Estados Unidos. Tem um luminoso do Shop Tour em cima, nós estamos embaixo. Telefone 2804722, a partir de segunda-feira, na Brigadeiro Tobias 360. No domingo, abre na Rebouças, das 10h até as 5h da tarde. Em São Bernardo do Campo, loja 72, a partir de segunda. Star Computer, um slogan maravilhoso pra você agora. Aqui na Star, você pode... Economizar é na Star. Ai, que lindo. Ficou lindo, hein? Que lindo. Ficou lindo, hein?